Olá, oi, percebam como é importante, muito importante estudar, ir atrás das fontes e estudar história, por exemplo. Eu fui buscar uma saudação indígena para receber vocês aqui, em virtude da nossa convidada. E aí me deparei diante da seguinte saudação, Anáue, Anáue. Era uma saudação indígena que foi adotada em 1923 pelos escoteiros do Brasil. Ela significa, representa salve, é uma saudação. Ela foi abandonada pelos escoteiros após a sua adoção pelos integralistas brasileiros. Tornando, assim, algo semelhante às saudações dos fascistas europeus e à saudação nazista. Vejam só, isso também evoluído, evidentemente, da saudação romana. Anáue foi incorporada como saudação oficial entre os integralistas no movimento integralista, mais precisamente na era Vargas, ali no governo, que ficou conhecido como governo provisório, 1930 a 1934, seguindo o modelo integralista lusitano. Foi criada a AIB, Ação Integralista Brasileira, que vestia o uniforme com camisas verdes e desfilavam pelas ruas como tropa militar, gritando a saudação indígena, Anáue. Como foi dito aqui em outra live, quem teve a oportunidade de acompanhar a gente sobre budismo, com o amigo Bruno Davanzo, Então, até eu comento que seria bacana se nós utilizássemos realmente símbolos do passado para contribuirmos para um mundo melhor no presente. Mas, às vezes, o que a gente vê que acontece é o oposto. Grupos que se utilizam de ícones do passado para reforçar a sua marca de más intenções no presente. Eu cito aí a suástica, que é um símbolo religioso budista, que Hitler utilizou para marcar o nazismo. Também cito a frase Gente do Bem, que foi utilizada nos Estados Unidos pela Klu Klux Klan, como o nome do seu periódico. E aí eu tenho que adicionar a menção da nossa brasileiríssima, ou dos nossos indígenas, Anáue, que foi utilizada, como eu mencionei um pouco antes. Bem, colocando os pingos nos is, os pingos nos is, fica aqui o meu Anáue, resgatando aquela saudação pura, original, bonita, dos indígenas para vocês. Longe daquela dos pobres, de alma, carentes de humanidade, dos fascistas de ontem e de hoje. Então, enquanto eu estou aqui conversando, com vocês, estou vendo as entradas aqui de muita gente, de alguns amigos, que nos acompanham, e estou aguardando a nossa convidada, que já chegou. Shang Wang, estudou antropologia, é gestora científica e curadora do Museu do Índio, no Rio de Janeiro. É isso mesmo, Shang? Shang? Venha cá conversar com a gente. Estou mandando aí. Enquanto isso, eu vou acenando, boas-vindas aqui. Shang Wang. Olá! Boa noite! Oi! Tudo bem? Tudo bem. Que bom ver você, Shang. Shang, como é que você, alguém que ama cultura indígena, está? Como é que você está? Eu estou bem, sim, sim. Mas eu estou, assim, preocupada, né? Preocupada com os povos indígenas, que, assim, já vem, desde os primeiros contatos, já vem sofrendo, né? Essa perseguição aí da cultura de fora que chegou, né? No Brasil. E, ao longo de toda essa história aí, muitos encontros hostis, né? Infelizmente, não foram encontros amigáveis, né? Como os próprios indígenas achavam que eram. Lembrando lá no início, na chegada dos portugueses aqui, né? Os indígenas, assim, na costa do Brasil, que hoje em dia está todo... Muitos já se perderam, né? Muitos já se extinguiram. Eles, imagina, assim, vendo aquelas caravelas enormes chegando na costa brasileira, né? E se maravilhados. O que será que são? Enviados dos deuses? Então, receberam aquele povo de braços abertos, querendo ajudar, querendo interagir, conhecer aquela curiosidade mesmo. Sim. Mal sabiam eles que eles seriam, esses exatamente seriam os seus algózes, né? Então... Até hoje, até hoje, ao longo da história toda, e, assim, de uma forma mais, assim, exacerbada, mais terrível nos últimos tempos. É, a gente já chega aí. Não, a gente já chega lá, tá? Então, vamos acabar o programa em cinco minutos. Trocando figurinhas. Então, Xang, pra gente respirar um pouco, né? Você sabe que eu nasci, trocando figurinhas, assim, conta um pouquinho da minha história, né? Coloca uma figurinha, tá? Então, eu nasci numa região que antigamente era repleta de árvores, assim, pinheiros, aralcárias, né? Tanto que it quer dizer árvore, né? Cur quer dizer pinhão. Iba, ou iba, não sei como é que é a pronúncia, é o sufixo para grande, né? Então, você já nasci numa terra onde, ou melhor, tinha muitos pinheiros, né? Curitiba. Curitiba, né? É seu nome. E você, por acaso, você, por acaso, tá? É isso que eu ia te perguntar agora. Você está numa cidade que também leva o nome antigo, do antigo topônimo indígena, por exemplo, Água que se Esconde? Ou Rio Verdadeiramente Frio? Qual que é o... É isso mesmo? Para Niterói? Niterói? Sabe que eu não... Realmente, essa informação não posso dar, porque eu, assim, aqui em Niterói, muitos, muitos bairros, muitos, assim, os locais todos, tem Caraí, Itaipu, onde eu moro, Itacoatiara, Itaipuassu, né? Então, a maioria, assim, dos nomes, dos locais são nomes indígenas, né? Eu acho que no Brasil, de uma maneira geral, assim, a gente vê muito, né? Mas Niterói, especificamente, eu não, não sei. Eu tenho que fazer essa pergunta para te responder. É, eu fiz essa, assim, uma pequena, né, pesquisa, assim, na internet. E aí, eu me deparei, eu me deparei com esses dois, né? Água que se esconde ou rio verdadeiramente frio, né? Justamente por aquela ideia de que a água escondida vem da rentância ali da Bahia, protegida por colinas, né? E de tal modo que ao entrar na Bahia que se descobre a sua vastidão. Então, eu fiz ali uma, um trabalho de, como é que é? A lição de casa, né? Eu fiz essa lição de casa. Olha, eu tô aqui, então, você que deu essa informação aí para a gente aprender. Mas você averigua aí para ver se é isso mesmo, tá bom? É. Então, e dentro, então, você está na Niterói, Rio de Janeiro. Então, eu queria te perguntar, eu gostaria que você falasse agora, assim, da introdução um pouquinho da sua trajetória, quando foi que você se interessou pela cultura indígena, quando ela tocou no seu coração e veio, né? Tomando conta da sua mente, do seu corpo, do seu ambiente, do seu modo de vida. É. Então, é assim, eu acho que é uma coisa mesmo pessoal minha, né? De, de, de interesse por culturas diferentes, né? Porque, é, a, eu mesmo não sou, né? Originária daqui da cultura brasileira, né? Minha, minha cultura, é, materna, paterna, é a cultura chinesa, né? Então, nós, então, eu tô, eu vim com meus pais, com, com seis anos de idade, é, viemos para o Brasil, né? E, num navio, tinha muita gente, assim, com destino para, para, Argentina, outros países, E muitos para o, para o Brasil. Então, eu tinha, eu sempre estive, assim, imersa nessa experiência de, de interculturalidade, né? Então, de múlti, culturas, né? Sim. Então, assim, e aí, assim, sempre muita curiosidade, né? Primeira vez que eu, eu vi um, por exemplo, um negro, foi na África, né? A gente veio de navio, imagina, passamos ali no, no Cabo da Boa Esperança, ali, e desembarcamos, né? Eu, criança, então, outras culturas, outras línguas, sempre foram, assim, fascinantes para mim. Então, cresci assim, tentando entender, relativizar, aquele exercício de relativizar. que bacana, né? Pois é, e aqui no Brasil, essa riqueza cultural, né? E aí, eu fiz, estudei, fazer jornalismo, né? Depois do jornalismo, aí, fiquei um período, assim, tendo, com criança, né? Fiquei um pouco afastada. E depois, quando deu, assim, que eu senti que ia, que ia poder estudar, eu fiz antropologia, eu fiz um curso de antropologia da arte, eu fiz um mestrado, antropologia da arte, estudando cultura material, arte indígena, né? Então, eu tenho, a minha área mesmo é etnologia indígena, mas voltado para cultura material, arte, né? E eu fiz pesquisa sobre cerâmica, sabe? Cerâmica indígena, indígena. E, e aí, assim, entre outras coisas, eu fui, fiz um, me convidaram a fazer uma, uma exposição sobre esse povo indígena que eu trabalho, que são os Carajá, né? Ou os Inã. A Carajá é um nome que a gente, que os, que os de fora deram para eles, mas eles se auto, se auto entendem como gente Inã, né? Então, a gente tem que adotar a autodenominação deles. Então, foi isso. Aí, eu venho trabalhando com, com curadoria de exposições, já fiz diversas exposições em vários lugares, e também estou como gestora científica de línguas num projeto lá no Museu do Índio, que é justamente essa parte de salvaguarda, documentação e salvaguarda de um conhecimento que está se perdendo, assim, a gente está vendo, está se perdendo, né? Existem línguas em que você tem os únicos dois ou três falantes, todos velhinhos. Se aqueles velhinhos morrerem, praticamente aquela língua morre, né? Então, dentro dessa preocupação, né? que a gente está com esse projeto que é da Unesco, e é todo administrado e gerido pelo Museu do Índio, e eu faço parte de uma equipe lá, né? É que estamos documentando as línguas e tudo, e nessa fase atual nós estamos fazendo dicionários, dicionários multimídia de línguas indígenas, né? Então, porque todas as línguas indígenas no Brasil estão, assim, sob risco, sob ameaça. Alguns em grau mais drástico, outros mais, assim, menos, né? Porque, por diversas razões, no Brasil são cerca de 160 línguas indígenas, faladas por mais de 200 povos diferentes, né? Então, é uma riqueza muito grande de línguas aqui, que as pessoas não sabem. Tem, né? Assim, As escolas, o brasileiro comum, né? Acha que tem só uma língua, a língua indígena, o português e a língua indígena, não, mas são mais de 160 línguas diferentes, de famílias diferentes, né? Então, tem toda uma classificação, são os troncos, as famílias, algumas línguas são aparentadas, né? Tem a mesma matriz, né? Você chegou a aprender alguma dessas? Não, não. Eu sei um pouco, assim, Não vou, não sei. Um pouco do Carajá, né? Não, a riqueza é enorme, né? Todos esses idiomas você tem já catalogado, registrado. Pois é, não. Estamos correndo ainda atrás. Tem os corubos que foram de recente contato. Sabe o Brasil, né? O Brasil é esse espanto que é essa situação que você ainda existe. Ainda existem povos indígenas lá dentro da floresta, bandos nômades que não foram contactados. Nós estamos trabalhando com uma população que são conhecidos como o povo do Chiname, que foram contatados, assim, uns quatro anos atrás. Não sei se você lembra naquela época que... Não, descobriu uns... Alguém filmou um contato, né? A pessoa está do outro lado do rio. Então, a gente está fazendo... Tem uma pesquisadora que está fazendo o estudo dessa língua e documentando, né? Então, tem muita coisa que... Ainda tem línguas que não foram estudadas. A biodiversidade, aí a diversidade cultural, né? Sim. Existem coisas, assim, na natureza, né? Plantas e insetos e que não foram ainda trazidos para o conhecimento, né? Universal, assim, que todo mundo que sabe. Existem, assim, existem também línguas, culturas lá dentro da floresta. Da floresta, né? E era para ser uma coisa tão bonita, né? Por exemplo, nós estamos... Nossa, há uma diferença enorme de 1500 para 2020. Hoje, eu acho que tinha que ser uma coisa tão mais, assim, trabalhada, uma coisa... Imagine, eu acho que é só de emocionar de você pensar se encontrar uma tribo dessa, que nunca teve contato. Pois é. E a forma, né? De estabelecer esse contato, né? E aí, a gente assiste um filme pajé, o documentário pajé, né? Ex-pajé. Ex-pajé, exatamente. Ex-pajé foi o meu primo, até que foi o montador... Porque ele é montador de cinema, né? É mesmo? É, desse filme, né? Do ex-pajé. Ex-pajé, isso, é. É, eu conversei com ele na primeira live desse programa aqui, do Trocando Figurinhas, a gente falou um pouquinho até sobre isso, né? Ah, sim. O ex-pajé. Mas que é também recente na história, né? Se contarmos aí desde 1500 o que foi, aconteceu. E o que anda acontecendo, né? Era para ser uma coisa tão, assim, magistral e... Será que não é melhor que eles fiquem lá mesmo desconhecidos e que ninguém descubra porque do jeito que está ficando? Eu não sei se a gente não... Bem... Mas o problema volta a incidir na ganância humana que está lá contaminando. Por exemplo, os Janomami tiveram, assim, um terço de sua população dizimada por sarampo, sabe, por uma gripe, pelos garimpeiros que entraram lá para a terra, assim, sem pedir licença, né? Entraram para lá porque atrás do ouro, né? Do diamante, o que ser que seja lá. E aí, então, então, assim, essa população, o que que... Se você pensa, assim, o cara, os madeireiros, os garimpeiros, né? Os fazendeiros para que querem derrubar tudo para botar pasto para gado, né? Se eles vão se preocupar com... Ah, que cultura mais rica, olha que gente mais... Eles vão se preocupar com isso, né? Essa... Eles vão sair derrubando tudo, né? Então, esse que é o problema, né? Então, a gente está sempre trabalhando os antropólogos, os linguísticos, as pessoas trabalham com populações indígenas, sempre assim, tentando salvar, tentando salvar, sabe? Sim. A cultura, né? A própria existência, igual nesse filme, né? Você vê até a alma, não basta você, sabe? Usurpar a terra, usurpar os seus recursos naturais, as árvores, né? Que é até usurpar a alma do sujeito, entendeu? Sim. Então, é esse o nível de... De... De exploração, né? Pois é. De 1500 para cá, parece que não mudou muita coisa, né? Nesse sentido, né? Aí, olha, nós temos aqui, só para vocês saberem, eu estou reconhecendo aqui, entre as pessoas que estão nos assistindo, tem professores, tá? Geógrafos aqui. Nós temos também um Boa Noite aqui de Marcos Maia, né? Não sei se você já... Tá, o Marcos... Boa noite, Marcos, tudo bem? Então, é... Dentro dessa ideia, você sabia, você estava falando dos museus, né? Eu queria abordar esse lado, assim, da importância, né? De preservar a cultura indígena através dos museus. Nós temos aí jornalistas que trabalham, que escrevem bastante, nós temos cineastas que estão dando, né? Tinha que ser uma coisa, assim, que não precisasse ser um grito de socorro, né? Teria que ser algo... Poderia ser algo mais profundo, mais intenso. Mas, mudando um pouquinho, você sabia que existe um museu de antropologia, de arte indígena, ou mais, em Curitiba? Não sei se você já ouviu falar. É mesmo? Não. É... Não. Ele é um museu... Ele é um pouco recente. Ele é um museu, assim, tem alguns anos, só, e ele é um museu particular dedicado exclusivamente à produção artística de indígenas brasileiros, tá? É mesmo? É. E ali, no... E conta com um acervo, diz que é um dos maiores acervos, assim, particulares do mundo nessa área, viu? Então... É mesmo? Eu tenho que conhecer. É, é isso que eu ia falar agora. É. É, porque você tem que conhecer mesmo. A gente pode ir juntos, inclusive, fica a menos de 40 metros da Praça do Taiti, em Curitiba, sabe? Aí a gente já faz uma visita dupla ali. Na esquina fica a pracinha do Taiti, andando assim, tem um prédio, acho que já, um, dois prédios, já é um museu. Então, você tem que vir pra cá. Agora já tem um motivo, dois motivos fortes, é conhecer a Praça do Taiti e o museu. Sim. Vamos lá juntos, né? Então, é isso que, voltando ali ao questionamento, né? Essa importância da existência de museus, de centros, né? Nós temos também o Museu Paranaense, que eu me lembro que eu fiz uma visita lá, guiada, faz alguns anos, com uma ex-aluna de Taiti, e que ela me contava aquelas histórias, né? As lendas. É fantástico, é bonito, né? É bonito, né? É muito bonito. Então, me fala aí, qual é a importância de um museu? A importância do museu? É importante, não? Ou é coisa... Sim, sim, o museu, o museu está passando por uma transformação nessa nossa nova era, assim, digital, né? Você vê que os museus estão todos agora, todos na internet, né? Existem belíssimas mostras dos principais museus, Metropolita, Nubes, sei lá, esses museus top, assim. Mas o museu tem essa, tinha vim, assim, dessa ideia de guardar, né? De preservar, porque pode perder. Então, assim, muitos implementos de caça, de pesca, muitos instrumentos musicais. Eu estou falando, assim, do meio da minha experiência com o Museu do Índio, né? Muitos ornamentos, né? Plumária, né? Então, e coisas, assim, voltadas para a tecnologia indígena mesmo, assim, como eu disse, né? As armadilhas de pesca, as redes, né? Então, assim, para preservar, sempre teve esse propósito, né? E mais recentemente, agora, tem havido muitas iniciativas, muitos trabalhos, assim, de trabalhos de museu, o museu vivo, né? Não é o museu de coisas morrem, é o museu vivo. Então, trazer, nós estamos, assim, a gente, por exemplo, a gente promove muito a vinda desses indígenas, né? A gente faz uma exposição e eles vêm, ajudam a montar a exposição e ajudam a contar como é a sua vida, a sua cultura, né? As coisas que são importantes para eles, os seus rituais. Então, a gente traz, né? Porque a FUNAI é um órgão que alcança, assim, tem ali, está, assim, está, assim, tomando conta, né? Tomando conta dos... Que é muita, é muita... Dos índios, populações indígenas, né? Então, o que a gente consegue, né? Trazer, assim, para os grandes centros, e eles gostam muito dessa experiência, né? Eles se sentem, assim, valorizados, né? Coisa que lá na região, lá no interior do Brasil, eles são muito, assim, discriminados pela população regional, local, né? São muito... Sofrem discriminação mesmo, né? E quando a gente consegue trazê-los para os museus, de forma que eles cantem seus cantos, toquem seus instrumentos, mostrem, assim, a sua arte, né? Então, isso é um efeito muito positivo na autoafirmação, na autoestima, na autoestima étnica, né? Sim, você sabe que, por exemplo, eu me lembro que em Curitiba, às vezes, ali tem a boca maldita, que às vezes ocorrem apresentações de rua, que vinham grupos, por exemplo, andinos, tocar, sabe? Daí, viajando depois, quando eu tive a oportunidade de morar para o Brasil há alguns anos, daí viajando na Suíça, vi um grupo semelhante andino também tocando, mostrando a cultura, né? Então, a gente acaba vendo isso. E quando eu morava na Itália, eu me lembro de um italiano falando assim, ah, eu queria ir para o Brasil, né? Daí, mas o que você queria conseguir? Não, eu queria visitar aqueles índios, ficar com os índios lá, vai ser muito legal. Então, sabe, o interesse dele, assim, era, né? Aí eu fiquei pensando, pois é, eu não conheço esses índios. Mas aí, depois eu soube daí que não poderia, né? Que existe todo um protocolo. Mas, por outro lado, existe esse afastamento, né? Que é, claro, óbvio, né? Que tem que ter para justamente eles preservarem as culturas, não terem esses problemas. Mas, por outro lado, também, do nosso lado aqui, parece que foi criado um muro que você tem pouco. Ou é lá no museu estático, que você vai ver a cerâmica, e se você tiver fim, ou se alguma outra escola tiver, né, a iniciativa de levar os seus estudantes. Mas não existe aquela coisa muito enraizada, assim, ver uma novelinha ali, tirando uma novelinha aqui, uma novelinha lá. Mas parece que a cultura do Halloween está mais forte do que outra coisa, né? E aí eu queria te falar que quando eu era curumim, um garoto, né? Ali, mais ou menos, em 1974, 75, eu tive a oportunidade de viajar, de ser levado em uma viagem de família, de carro, de Curitiba, a gente foi, e visitamos lá o Monte Pascual. Foi a primeira vez que eu vi, né, assim, um índiozinho. Então, embora a minha ideia, assim, a lembrança na mente esteja um pouco desbotada, né, assim, pelo tempo, mas eu guardo aquela memória, né, de um garoto, né, pequenininho, que é um coleguinha, né? A gente não pôde interagir muito, não lembro porquê também, mas aquilo me marcou, né? Mas, mesmo assim, ainda tive a oportunidade de conhecer pessoas, depois, em Curitiba, que falavam muito do... Eu escutava aquelas histórias do nosso folclore brasileiro, né, que é rico em lendas e personagens e que contam muitas histórias interessantes e bonitas, entre elas, né, por exemplo, a do Curupira, né, um índio pequeno, né, já que tá falando de índiozinho, né, mas que tinha os pés virados para trás, né, então, que, segundo a lenda, ele era defensor das matas e fazia ruídos misteriosos para confundir lá e assustar os caçadores e os agressores, né, das nossas florestas. Pois é, Curupira, precisamos de você hoje, né, mais do que nunca. Apareça, né? Então, Xang, o que aconteceu com Curupira, Xang? Porque a gente tá precisando não só de um Curupira, de um batalhão de Curupiras, né? É, pois é, né? É difícil com a coronavírus aí. Pois é. Mas o que que... E, assim, eu sei que você já falou, né, mas o que que nós, assim, por exemplo, você tá bem envolvida, mas que nós, nós que não estamos tão envolvidos profissionalmente, nós temos já tanta coisa para fazer, mas o que que nós podemos fazer para ajudar? Como eu disse antes, eu tenho a jornalista, por exemplo, a Leanne Brunck escreve as experiências, defende, tem obras fantásticas, tem outras também, né, tem o Darcy Ribeiro, para quem quiser se aprofundar mais. Como é que a gente pode fazer uma conexão com a cultura popular brasileira, né, com uma cultura pré-brasileira, né, que veio antes. Sabe, que um professor que estiver escutando aí que quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, se desavontade. Aliás, o professor Marcos ali, Maia, tá falando, vamos de shadow para Curitiba. Você vem com ele de shadow? Eu acho que eu vou pegar, eu pego um avião. Um avião, né? Aquele pássaro de ferro, né? Não, não, tudo bem. Mas, voltando, só para dar uma coisa, para dar uma, né, uma respirada um pouco. O que que nós podemos fazer para fomentar o nosso interesse, né, da população? Brasileiro. É, do brasileiro. Isso. Isso. Tem alguma ideia? Pergunta difícil? Tem que estar antenado com o que a classe dominante está fazendo com a população indígena, né? Então, por exemplo, essa pandemia, então tem que se ligar, assim, se manter informado e, assim, apoiar a luta, né? Não, não dá para comprar a luta, né, da população. Existem muitos, existem muitas organizações que estão aí, tem o ISA, tem o IEPER também, né? Tem o que estão ajudando, né? Que estão mais, mas, assim, o que a gente precisa principalmente é cobrar dos governantes, né? O que está na Constituição, o que a Constituição de 88 definiu. Vamos respeitar, eles têm o direito da sua terra, eles têm o direito de existir dentro da sua especificidade cultural, né? Então, garantiu o direito deles para eles existirem, né? Sim. E praticarem as suas formas de vida, de cultura, né? Fazer seus ritos, fazer e não impor, não impor, como já, né, há muito tempo houve, assim, porque não falassem mais as suas línguas, que viessem para estudar nas escolas, nas escolas do, das secretarias de educação, né? Então, assim, eu acho que principalmente é se informar, se informar e conhecer, sem ter essa compaixão, né? Ter esse entendimento, esse respeito, e ajudar nesse sentido. Pois é. É tanta coisa, né? Mas o que dizer quando você vê, assim, alguém falando algo do tipo, pronto, agora vocês que apoiam, né, os índios vão dizer que nós, que eu não sou brasileiro, né? Não sei se você já escutou isso, né? Pois é. Te ver nas redes sociais, ah, pronto, já não sou mais brasileiro. Quer dizer, a pessoa tem uma atitude tão, né, mas por que que se pensa assim, em vez de dialogar, de conversar, né, ou, por exemplo, os outros dizem assim, mas os índios chegaram aqui, como eles chegaram aqui? Eles também migraram de algum lugar. Já viu isso? Né? A gente ouve isso, né? E o que responder pra esse pessoal? Que não querem... Parece que eles não querem um diálogo. Eles vêm perguntando, incitando a um diálogo, mas parece que eles vêm entrando numa maneira assim, eles não querem um diálogo, né? Eles querem que você se cale, que você fique na sua, né? E aí eles vão tendo voz, né? Eu acho que é um grupo, eu tenho esperança, que não é a maioria. que pensa assim, sabe? Eu acho que é uma minoria barulhenta. Então aí, como a maioria que não pensa assim é mais quieta, então esses que fazem barulho acabam se sobressaindo, né? Então eu acho, eu quero ter esperança que seja isso. Porque se a maioria for ao contrário, então, nossa, daí a gente vai entrar em depressão aqui. Vamos pegar nossos chedos e sair viajando, porque nem fale, né? Mas o que que... Me dá uma sugestão. O que que eu digo pra uma pessoa, então, que fala assim? Como é que você age? Você não deve encontrar? Não sei se de repente nas suas redes sociais. Pois é, a gente que fala assim, nossa, pra que tanta terra pra tão pouco índio, né? É assim, por exemplo, já encontrei as pessoas questionando, não, o que que é isso? Essas terras demarcadas, pra que tanta terra pra tão pouco índio, né? Porque... E você vê que as terras indígenas demarcadas, homologadas, né? Desde ao longo desse tempo, porque são... Fazem estudos, né? Não são assim, demarcações, assim, assim, ah, vamos separar aqui um pedaço, uma área, são porque são estudos antropológicos, são feitos lá pra ver estudos históricos de que realmente havia a presença daquela população através de, né? De pesquisas, de estudos, assim, arqueológicos até que definem, não, aquela área da Bahia de, sei lá, Monte Pascoal, não conheço muito bem a que eu não estive lá, não, mas tem várias áreas no litoral da Bahia, né? que estão, assim, pra se demarcadas e... Então, tem estudo, então, tem um estudo, eles estudam, fazem-se comissões, estuda-se que se aquela área realmente é, deve ser homologada como terra indígena, porque eles ocuparam sempre ali os antepassados e tudo, então, eles têm direito aquela terra, né? Então, aí vem o... vem o... o desenformado e diz, assim, pô, pra que tanta terra pra tão pouco índio, né? E aí a gente pode dizer assim, olha, se no Brasil ainda tem alguma terra que não não está desmatada, é porque, né, elas são terras indígenas, né? porque se não se não tivesse, se não demarcar essas terras como terras indígenas, o fazendeiro bota gado em tudo, bota soja em tudo, é o que eles estão fazendo, queimando, você vê essas queimadas, essas, né, um verdadeiro criminoso, né? Então, esse monte de incêndio que a gente viveu aí, lá no Pantanal, lá pra dentro de Tocantins, aquela área toda, é por quê? Porque aí arrasou aquela terra, vai botar o gado, aí bota o gado, solta o gado lá. Então, e terra indígena, então, terra indígena, pelo Ministério da Justiça, né, não pode, não pode ocupar, não pode, então, o que tem de terra indígena? O que tem de terra de natureza? O que tem de natureza ainda no Brasil? graças à homologação das... Agora, também você vai encontrar gente que vai dizer assim, ah, pra quê? A gente tem que ter o progresso mesmo, né? Tem mesmo é que vai continuar, né? Tem uma outra, toda uma outra visão. Vai dizer assim, pra natureza, pra quê? Isso é o pessoal que tem uma mentalidade assim, apocalítica, né? que eu digo que assim, que acha que vai... Vamos viver tudo, aproveitar tudo o máximo que eu conseguir, porque não vai ter amanhã, né? Pois é, eles não têm filhos, não têm netos, não têm uma geração seguinte, né, que vai viver. Será que eles não gostam dos filhos deles? aí pensa que eles têm a validade pra pensar assim, de não, vamos arrasar com tudo, ganhar dinheiro até não poder mais, fazer, né, fazer, juntar e sei lá, fazer o quê? Comprar imóveis, viajar, sei lá, sei lá. É que tanto dinheiro, né? juntar tanto dinheiro, tanta ganância, isso que eu digo, o problema, a doença, é a ganância que gera isso tudo, né? É mais poder, né? É muito essa questão política, né? Apesar de que o que eu estudo mesmo é uma coisa mesmo da arte, né, da cultura material e tudo, mas toda a questão indígena é uma questão muito, assim, política de, dessas classes, assim, dos governantes achar que que podem, né, dispor. O negócio é tirar o que eles mais, nesse caso, o voto, né? Não votar neles. Pois é. Não votar, não reelegê-los, né? Desse jeito, desse jeito, é a resposta da sua pergunta. O que fazer? Como fazer? Exatamente. Mas, por outro lado, assim, tem muitas preciosidades, né? Que esse trabalho com a arte indígena, com os índios, esse contato que você deve ter tido, né? Com certeza, certamente. Até aquela, eu gostaria que você falasse daquela foto ali que foi do Banezinho que a gente utilizou aqui para divulgar essa live que está junto com, né? E eu gostaria que você comentasse ali, né? Daquela foto. Ali você pegou aquela foto lá do meu Facebook. Ah, bom, não sei, não sei. É, a gente a gente faz púlpia. Aquela foi uma viagem ao Escarajá. O Escarajá são esse, o povo indígena, assim, talvez um dos povos mais brasileiros, povo indígena mais brasileiro, que eles estão ali bem no centro, bem no centro do Brasil, né? Na ilha do Bananal, que é uma ilha que faz divisa entre Tocantins e Mato Grosso, que é o rio Araguaia, que abre, separa em dois, separa, tem um braço, um outro braço que chama rio Javaés, aí depois lá embaixo encontra de novo, aí é o rio Araguaia de novo. Então, é uma ilha fluvial, entendeu? E aí vive esse povo, que é o povo Carajá, que a gente conhece bastante, estamos sempre viajando, fazendo trabalho com eles, né? Qual é a população deles, Shane? É uns 3.600, assim, indivíduos Carajá, né? Tem as duas maiores aldeias, tem uma base de 650, de 700 no máximo, não chega a 700 em cada aldeia. E os outros têm aldeias pequenas só com 50, 200, né? E porque eles eram bem, assim, sazonais, eles, quando é a seca, eles estão morando perto da praia, quando é a cheia, eles estão morando em outros lugares, eles são assim, mudam muito dentro da ilha, né? Então, eu estava ali fazendo um trabalho, ali, era, ah, porque eu estava comprando cerâmica para um museu lá em a Nova Zelândia, né? Então, foi dessa, acho que foi a última, não, a penúltima viagem. E aquela menininha, ela, sempre que a gente chega lá, elas querem que a gente fotografe, né? ela, a mãe, principalmente a mãe, a mãe enfeita a menina toda, assim, com os seus adereços, né? Os brintos, plumários e tudo. Então, aí foi um instante, assim, que ela veio, ela veio toda arrumadinha, pediu para tirar foto, a gente tirou foto. Nossa, que bonito, né? Aquela indumentária é uma indumentária de menina moça que dança com umas entidades, assim, representadas por umas máscaras e são os Aruanã, né? Então, são as meninas moças que dançam com essas entidades, aí elas são todas enfeitadas pelas mães para isso. E nessas suas visitas para lá, quanto tempo que você fica, assim, o máximo? Sei lá, ficou muito tempo ali com eles? Na convivência com eles? Sim, assim, teve uma vez que eu fiquei, assim, dois meses, não chegou a dois meses, quase dois meses, mas eu, como eu vou muito, né? Sempre eu fico um mês, a maioria das vezes eu fico um mês, mas ultimamente eu tenho ficado menos, né? por diversas razões a gente trabalha, faz esses projetos com o Museu do Índio, né? E o... Sim. A gente também trabalhou muito com muitas oficinas lá de... Nossa, essa é um tempo mais suficiente, é, para você viver esse cotidiano com eles, né? Sim, 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 é. Olha, um professor aqui de geografia, Chicho, conhecido como Chicho Francisco Remy, ele diz, ó, Bananal, a mais extensa ilha fluvial do mundo. Isso, não sabia, É. E lá, e lá nesse, nesse contato, nessa interação, esse, das suas visitas, é aberto ao público lá ou é fechado? Você precisa ter autorização? Como é que é esse contato? Não, não, aberto ao público não, então. A área indígena, a área indígena, para você entrar em área indígena, você tem que ter uma autorização da FUNAI, porque você tem que dizer para a FUNAI quais são as suas intenções de visitar aquela área indígena. Sim. Mas qualquer brasileiro poderia, por exemplo, poderia ir lá na FUNAI requisitar, olha, eu queria conhecer, é possível isso ou não? Tem que ter um projeto delineado ou ser garimpeiro. É, para conhecer, só para conhecer. Então, o que acontece é que, assim, as pessoas que querem ir, que não conhecem, é difícil, assim, uma pessoa que tenha uma amizade com um carajá, né? Assim, por exemplo, a primeira vez que eu fui, não, a primeira vez que eu fui, eu fui também dentro de um projeto de um trabalho. Mas depois, assim, teve algumas vezes que eu fui porque me convidaram, entendeu? Então, aí eu não precisei passar coisas de, ah, tem que, ah, não, muito obrigada pelo convite, mas eu tenho que pedir autorização, não é isso, né? Então, mas, assim, uma pessoa que não conhece nada, ninguém ainda, né? Daquela comunidade, chegar assim, é, você não vai ser bem disto, né? Sim. É, eu acho que tem que ser assim, né? Acho que tem que ser assim. é, é. É, enquanto você falou, Cuidado pra ir. É, você mencionou ali, nós temos, nós temos uma constituição, embora, né? Recentemente, a gente já está ouvindo uns ruidinhos aí, querendo mudar a constituição, e a gente sabe que não é pra melhor, né? Né? Então, querendo mudar a constituição, não sei se você soube, aliás, né? Quem está falando isso é um dessa região aqui do sul, né? O vento sul. Mas, então, é, uma coisa que eu queria falar é justamente disso, né? Existe justamente por uma medida protetiva, né? Essas leis que a gente não pode se mesclar, acho que é perfeitamente compreensível. Mas, por outro lado, pra aproximar as culturas, pra ter o respeito daquela popularização que a gente estava falando antes, do popular conhecer, talvez não fosse legal, eu sei que é difícil, Mas é só, eu só tô aqui, a gente tá tocando figurinhas, né? Então, se tivesse uma espécie de uma embaixada da cultura indígena, né? Que ficasse sempre circulando pelo Brasil, igual o Círculo do Soleil, né? Ficasse sempre constantemente, itinerantemente, né? Ali junto ao povo, olha, então, pegando aquela coisa mais marqueteira, mas justamente no sentido de apresentar a cultura, porque é fechado, você não consegue ir lá, tudo bem, entende-se, respeita-se, né? Eu acho que é lógico, mas por outro lado, você também, essa distância, me mantém um pouco na ignorância, claro, eu posso ir lá, mas a gente sabe que é difícil uma pessoa ir e não fazer isso, né? Eu tô dizendo assim de um modo mais comum, né? Tá? Assim, se não há um interesse ou não há uma xangue aqui comentando, isso que a gente tá fazendo aqui, trocando figurinhas, talvez desperte, essa fagulha de interesse em alguém, essas ONGs que estão tendo, essas INGs, esses INGs, ING, indivíduo não governamental também, há vários que tem por aí, mas, sei lá, às vezes eu fico questionando, se não há alguma outra maneira que talvez pudesse evoluir, simples, que também pudesse divulgar e contribuir nesse sentido, já que, vindo ali do nosso governo, a gente não pode esperar nada, nesse sentido. Pois é, isso é um pouco complicado, né? É complicado. É um pouco complicado, porque sempre existe, sempre assim, é, uma, porque existe assim, um sentimento assim, de uma, de uma invasão de, de privacidade, sabe? De intimidade, da, daquela comunidade, né? por um, 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 uma gente de fora, né? Então, é, 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 eu, 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 é, é, mas, que é o nome da, da aldeia Hawaló, é assim, de barco, leva uma, uns 20 minutos para chegar a uma cidade próxima, né? Então, as pessoas nessa, na, que conhecem, né? as pessoas que, bom, é muito difícil mesmo as próprias pessoas da cidade irem lá, sabe? Sim, aham. Mas, assim, durante, por exemplo, quando eles têm os rituais, eles estão convidando bastante gente para assistir os rituais, tem uma festa, né? Então, talvez nesses, nesses eventos, haja mais, assim, uma, 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 de conhecer, né? Inclusive, eu, eu estou sabendo, assim, de, das aldeias xinguanas também, né? Lá no Xingu, né? Quando vai ter uma grande festa, que essas festas são todas por causa dos ciclos rituais das culturas, né? Então, tem, tem a festa do, a iniciação dos meninos, festa do, do, dos mortos lá no, 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 no Xingu, então, essas festas têm um propósito ali, é, da, 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 da cultura, né? Da, 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 das tradições daquela população. Então, ultimamente tem sido, muita gente tem sido convidada, né? E aí, é, eu também não sei muito bem, não, acho que lá tem que, tem que ser convidada, mas eu vejo que lá, lá no, lá no, lá em Santo Isabel, vai um monte de gente durante as festas, né? Porque é um, é um espetáculo visual muito lindo, né? Uma coisa assim, fantástica, fabulosa. E, Chang, você falou de rituais, né? Você deve ter presenciado vários, né? Gostaria de saber, assim, na tua mente, o que que vem uma cena mais bonita? Você fala assim, pense, né? Naquela cena mais bonita que vem na sua mente quando se pensa no índio, na cultura indígena. O que que você, o que que vem assim, nossa, aquilo é de arrepiar, assim, quando você lembra, você se emociona. Tem? Tem algum destaque? Ou tem tantas que é difícil escolher uma? Tem, assim, tem a festa, a festa da casa grande, né? Que é uma festa, assim, de uma semana inteira, e eles vêm se preparando para aquela festa meses, meses antes, produzindo as coisas que vão ser usadas, né? As esteiras, vezes os banquinhos, produzindo, e para, que a festa da casa grande é uma festa para, de iniciação dos meninos, é quando os meninos vão deixar, assim, tipo, vão deixar a barra da saia das mães e vão passar, acompanhar os homens, né? Então, esse é um, é, nas caçadas, Nas, nas coisas do, é, vamos ser agora, passar por outra faixa, né? De, de existência. a festa da casa grande, que, uma das coisas mais bonitas, assim, é chegar, por exemplo, porque na casa da, na festa da casa grande, as aldeias se visitam, então, então, vem aquela, vem os, o pessoal das outras aldeias, todos, todos aparamentados para dançar junto, né? Então, vem no barco, descendo o rio, aquela, uma imagem bonita, mas muitas, muitas imagens bonitas, também, são da dança dos Aruanã, que são esses mascarados, que dançam com as, com as meninas moças, né? É, e outra coisa também, que, assim, sempre eu fico encantada, são com as criancinhas, os pequenininhos, que estão, que não falam o português, só falam a língua materna, né? E sempre, que bacana, é, sempre tem uma, um contato, assim, no olho, sabe? Com as crianças, muito legal, você estabelece, assim, uma conexão, logo, muito mais fácil, muito do que com os adultos. Xang, 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 aqui, olha, nós temos o professor de Apucarana, de Taichi, do Xang, Taichi Apucarana, ele mandou aí pra gente um cumprimento, uma saudação, uma boa noite, tá? Boa noite, pessoal, ele tá dizendo, boa noite, professor. Nós temos, assim, mais três minutinhos, Xang, do nosso programa, né? Do nosso programa, da nossa conversa, de troca de figurinhas, e eu queria, assim, então, pra encerrar, muito rapidamente, eu queria falar, assim, que imaginemos que daqui uns 24, 25 dias, mais ou menos, assim, mais especificamente, ali no dia 23 de novembro, tá? Fosse seu aniversário, só assim, mas hipoteticamente, tá? Não sei quando é que é seu aniversário, né? Mas, me referindo ao contexto da cultura indígena, o que seria um presente, assim, pro seu coração que você gostaria de receber? Né? É, que te traria uma imensa alegria no teu aniversário, assim, referente à cultura indígena. Referente à... É. As culturas indígenas? É. Ah! Que... Que... Não é, que sejam... Que sejam atendidos, né? Nas suas... Nas suas reivindicações, nas suas necessidades, que recebam da... Que recebam o que lhes é devido, né? Principalmente pelo governo brasileiro. Seria um presente, não é? Pois é. Pois é. Falecem muito, assim, de forma muito genérica, assim, mas é isso, né? Cada... Sim. Cada população tem a sua... Que sejam respeitados, que sejam... Que... 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 Que sejam atendidos nas suas reivindicações de terra, de... De... De saúde, né? Dos direitos, que você vê agora nessa pandemia, a... atitude, assim, do governo foi totalmente ausente, né? Total. A gente se mobilizou aí para mandar ajuda para a população, porque eles estão mais... Que morra logo tudo, né? praticamente. Essa aqui é a... É. Parece ser a política, sabe? Sim. Olha, a professora de história, Valesca Giordano, também conhecida entre os meus amigos e minha esposa, ela diz um recado ali, muito legal o bate-papo, precisamos preservar a cultura indígena, respeitar os indígenas. Esse é o recado que a professora Valesca deixou aqui para nós, tá, Seng? E eu também queria... Então, vou ter que encerrar, porque falta um minuto aqui que eu tenho no meu cronômetro para encerrar, para não perder a live. Então, queria agradecer, Seng. É muito bom conversar e conhecer um pouquinho mais sobre os nossos amigos, né? E conhecer também um pouquinho do mundo do outro, nesse caso, do seu mundo, da cultura indígena. Tá, desses contatos. Trocar figurinhas foi com isso. Olha só. Que bacana. Então, eu vou encerrar. vou encerrar a frase com uma frase, né? Viva aceso, olhando e conhecendo o mundo que o rodeia, aprendendo como um índio. Seja um índio na sabedoria. Frase de Darcy Ribeiro. Boa noite a todos. Muito obrigado, Seng, mais uma vez. Grande abraço. Boa noite. Obrigada a você. Tchau, tchau. Gostei muito. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.